Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dicas do Maranhão do Aluguel. Hoje vou estar falando para você sobre buchas de fixação. Quais os modelos que você deve estar utilizando aí na sua casa quando você for fazer algum trabalho, fixar um quadro, uma prateleira, certo? Se você não sabe, vem comigo que você vai saber. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Pois bem, meus amigos, vou estar apresentando para vocês alguns modelos de buchas que nós temos no mercado que você possa estar utilizando aí na sua casa. Eu vou estar apresentando para vocês as buchas convencionais. São as buchas mais utilizadas por todos nós. Eu mesmo utilizo bastante. Prática de você estar utilizando, como vocês podem ver. Eu tenho aqui medidas de 5, a medida 6, 7, 8, 8 com o anel e a 10. Tem outros modelos maiores, mas são as medidas que mais utilizamos quando precisamos fixar alguma coisa nas paredes. Pois bem, para que nós possamos entender a função dessas buchas, o pessoal chama elas de buchas S ou convencionais. São buchas usadas em paredes de alvenaria que têm uma base de ancoragem excelente. Quando você for fixar, essa base de ancoragem, que é aqui que nós chamamos, certo? É isso. Então, ela é excelente, muito boa. Certo? Então, são as buchas que mais utilizamos aí. Se você tem uma parede em draw wall e você quer fazer a fixação de um quadro, fixar às vezes uma prateleira leve, não muito pesada, você pode estar utilizando esses modelos aqui, que o pessoal chama de buchas KT, certo? Ou draw wall ou expansão. O pessoal geralmente fala buchas draw wall, certo? São umas buchas, vocês podem ver aqui, ela tem uma aba bem interessante. Quando parafusar, essa aba, a aba vai se expandindo, ela vai se abrindo, dessa forma, encostando na parede. Daqui a pouco vocês vão ver como que funciona, certo? Então, tá aqui. Então, se você tem uma parede draw wall, você possa estar utilizando buchas KT, draw wall ou expansão, como o pessoal chama. São excelentes buchas. Aí nós temos aqui, buchas universal UX. O pessoal geralmente comenta dessa forma. Ah, é uma bucha universal UX que você pode estar pedindo. E nós temos as buchas FU, aqui, e a buchas KD3, que eu vou estar mostrando para vocês qual a função dela. A bucha KT, ou draw wall ou expansão, esse modelo aqui, ela é feita de nylon, muito resistente, com abas, como já disse. E ela é indicada para você utilizar em divisórias, forro de gesso, acartonados. Pode ser usada para fixação de quadros, espelhos, acessórios em banheiro, luminárias, arandelas, enfim. Tem várias funções que você pode estar utilizando. Mas, geralmente, em banheiros, quando a gente vai fazer a instalação de fixação de acessórios de banheiros, geralmente usamos a buchas S ou convencionais. Certo? Mas, fica a critério de cada um. Certo, meus amigos? Então, a função da bucha KT é justamente isso. É fixação em draw wall, que você pode estar utilizando. Certo? Com essas abas, como vocês vão ver daqui a pouco. As buchas Universal, ou X, como o pessoal chama, ela pode ser usada também em paredes para fixação de prateleiras, espelhos, cortinas, etc. Você pode estar utilizando dessa forma. É uma bucha excelente também, muito boa. Eu tenho usado muito desse tipo de bucha. Ela tem uma fixação excelente, muito boa. A bucha Full é uma bucha também muito, muito boa. Essa aqui, como vocês podem ver. Excelente. Certo? Que vocês podem estar utilizando também. Meus amigos, a bucha Full, ela tem um detalhe que ela pode ser usada em superfícies maciças, duras, ou superfície ocas. O pessoal tem algum tipo de bloco, como o pessoal utiliza, né? Ela pode ser utilizada também. Certo? Aí, placas de gesso também você pode estar sendo utilizada, desde que a placa tenha até uma espessura de 6 milímetros de espessura. Você tem que entender também a questão do aperto também. Certo? Tem tudo isso. Mas, ela é uma bucha que ela suporta ter um suporte de peso em torno de 15 quilos. Certo? Você pode usar também fixação de cortinas, quadros, espelhos, prateleiras. Enfim, a função dela é variada também. Mas, é uma bucha excelente e muito boa. Todas essas buchas que eu estou apresentando para vocês, são as buchas mais utilizadas no mercado. Fica a critério de cada um. A mais utilizada são essas aqui. As buchas S ou convencionais. Certo? Meus amigos, vou estar apresentando para vocês. A bucha KD3, ela não é uma bucha. Certo? Ela é uma haste expansível, como a gente chama. Eu vou mostrar para vocês como que funciona essa questão dessa haste expansível. Ela é excelente quando você quer desenvolver um trabalho que você precisa ter profundidade. Olha, ela tem essa haste comprida e você vai rosqueando ela. Então, se você quer instalar algum objeto, uma parede, tipo um drawal mesmo, uma divisória, essa haste, certo? Essa bucha KD3, como o pessoal fala. Olha, sistema de mola. Você faz um furo proporcional para que possa passar esse sistema de mola. Dessa forma aqui, como foi feito aqui. Coloquei ela, você empurra ela e ela simplesmente já passou. Tá aqui, ó. Aí. Ela já bateu. E depois é só apertar. Então, é uma bucha muito funcional. Se você precisar instalar algum objeto, e ela é uma bucha reforçada. Muito reforçada. Certo? Ela tem essa haste em torno, às vezes, de 12 milímetros. Ela dá. Certo? E você pode estar utilizando em materiais ocos também. Certo? Forros, drawal, blocos também de concreto. É excelente. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa bucha se você for utilizar ela. Daqui a pouquinho vocês vão ver como é que eu vou estar apertando esses parafusos. Como é que funciona o aperto desses parafusos nessas buchas. Pois bem, meus amigos. Vou estar mostrando para vocês como que funcionam as buchas. Fiz aqui a fixação em uma tábua. Para vocês terem uma noção em relação à questão da parede. Eu vou começar pelos convencionais. O palafuso tem que ser proporcional à bucha, meus amigos. Aí. 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 Como vocês estão vendo, a bucha trabalha, ela tem que abrir. E na parede vai acontecer isso. Ela vai abrir porque ela tem que fazer o sistema de travamento. É isso. Olha como que funciona. Olha. Quando você coloca o parafuso proporcional, é isso. Certo, meus amigos? Aí. Os convencionais estão todos feitos. Aí. Como vocês podem ver. Realmente trava na parede. Nos tijolos ou no bloco. Agora eu vou para o draw wall. Vocês vão ver como é que funciona. Olha lá. Está indo. Olha. Olha lá. Ela trava na parede. Vamos para o próximo. Costou? É isso, meus amigos. Certo? Agora nós vamos para a bucha universal. Como vocês podem ver. Estou numa bancada. Aí. Olha lá. Aí. Deixa eu colocar. Travou. Travada. Certo? Agora. Vamos para o próximo. Aí. Vou pegar aqui. Aí. Aí. Também. Ó. Torceu. Travou. Agora nós vamos para a full. Como que ela trabalha. Então para vocês verem. A full também está travada. Certo? E agora eu quero mostrar para vocês. Como que funciona. A nossa bucha KD3. Vocês vão estar vendo como que ela funciona. A bucha KD3. Como vocês podem ver. Todas as buchas. As buchas torcidas. Encostada. Agora. A bucha KD3. Se você precisar fazer algum tipo de serviço. Ó. Ela já está. E você torce ela. Dessa forma. Você vai torcendo ela. Ela vai encostando. Essa bucha é muito, muito boa. Muito boa. Depois você possa estar apertando ela. Ela já encostou. Você aperta ela. Está aí ó. Fixa. Excelente. Então meus amigos. Está aí para vocês verem. Como que funciona. As buchas. Certo? Aí ó. É dessa forma que elas trabalham. Então você pode ficar tranquilo. Em relação a fixação. De algum objeto na sua parede. Que não vai ter problema algum. Pode ficar tranquilo. Essas buchas são excelentes. Para que você possa estar. Desempenhando um papel legal aí. De reforma na sua casa. De parafusar uma prateleira. Quadros. Fica tranquilo. Certo meus amigos. É isso aí. Como que funciona as buchas. Olha. As convencionais. A KT. A Draual. Ou expansão. A Universal. O X. A FU. E a bucha KD3. Tenha certeza. Que você vai. Desempenhar um papel bem legal. É a hora que você precisar. Utilizar essas buchas. Certo meus amigos. Fica aí. Mais essa dica. Do marido de aluguel. Para vocês. Desempenhar um papel bem legal. 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 Obrigado.